A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e violonista Verônica Ferriani, natural de Ribeirão Preto. Ela tem três discos solo lançados, sendo os dois mais recentes 100% autorais, além de discos coletivos e de colaborar em projetos especiais diversos. Um papo sobre o projeto Doze Anos em Seis Violões, gravados ao vivo em estúdio, em que ela relê momentos significativos de sua trajetória, acompanhada por seis grandes violonistas brasileiros relacionados a cada fase. Vamos apresentar o primeiro trabalho da série Diário de Viagem Cantado, com Verônica e o violonista e arranjador Suami Júnior, em repertório que vai de Marisa Monte a Edith Piaf, Erivelto Martins a Caetano. Tudo em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e hoje a gente tem o prazer de conversar com Verônica Ferriani. A Verônica Ferriani é praticamente uma sócia da Rádio Brasil atual, desde os tempos do Hora do Rango e até antes do Hora do Rango, pensando bem. Eu me lembro de conhecer a Verônica no primeiro disco dela, nós fizemos uma entrevista na rádio com ela, antes de ter Hora do Rango, a gente fez a entrevista. Depois eu estava uma vez numa virada cultural, a Verônica estava lá fazendo um show incrível, eu tirei umas fotos, conheci a família da Verônica, a turma de Ribeirão Preto. E depois eu, em vários momentos incríveis da sua história, encontrei ela na padaria grávida. Então a história da Verônica Ferriani com essa rádio comigo aqui é muito grande e eu tenho o prazer sempre de apresentar, porque ela está sempre inquieta do ponto de vista musical, cultural, sempre fazendo novos trabalhos, trabalhos autorais, depois agora fazendo outros tipos de trabalho. Agora ela vai falar sobre o novo projeto dela, esse projeto que é o Diário de Viagem Cantado. Vai falar sobre esse projeto e os trabalhos autorais da Verônica que a gente tem. São quantos discos até agora, Verônica? Bem-vinda mais uma vez, querida. E vamos falando dos discos. Tudo bem? É bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que a gente está no YouTube, então ninguém fala mais, porque pode estar vendo em qualquer hora. Quantos trabalhos são autorais até hoje? Quer dizer, discos, CDs e tal. Fala em CDs, CDs nem existem mais, mas tudo bem. Vamos falar em álbum. Vamos falar em álbuns. Vamos falar em álbuns. Olha aqui, vamos falar em álbuns. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com você, Colibri. Olha, é um pouco difícil contabilizar, mas o disco solo meu são três, na verdade, que são o primeiro disco de 2009, esse daí que você está mostrando, depois o disco vermelho, que é o Por Que a Boca Fala, aquilo do Que o Coração Está Cheio. Foi o meu primeiro autoral. Depois o disco Aquário, que também é o disco 100% autoral, que saiu em 2018. Mas, no meio disso, eu fiz muitos projetos coletivos e também participações. Então, tem o disco com o Chico Sarávia, que você mostrou, primeiro, que foi lançado no mesmo ano, em que eu lancei também o meu primeiro disco, 2009. Sobre Palavras. Sobre Palavras, isso. Teve o disco com a Gafeira São Paulo, também em 2010. Isso aqui eu não tenho. Você vê o pessoal que está vendo o YouTube e vê que eu fiquei com as mãos vazias, porque esse eu não tenho. É, pois é. Está faltando esse aí na coleção. Mas esse disco eu mesma devorei um pouquinho para ter, eu perdi. Enfim, foi uma... Saiu bem restrito, apesar de ter nos dado o prêmio da música brasileira em 2009. É verdade, foi importante. Que foi super importante para mim e para a banda toda. E agora, além das participações todas, muitos discos de centenário, muitos discos especiais, tributo a Guilherme Arantes, da Joia Moderna, Erivelto Martins, Luiz Gonzaga, Nelson Cavaquinho, muitos tributos especiais que ganharam também prêmios da música brasileira e tudo. Agora estou começando uma série de seis lançamentos, voz e violão, com seis violonistas da pesada aqui brasileiros, começando com Suami Júnior, esse disco, o Diário de Viagem Encantado, que é um projeto que eu tenho desde 2016, quando eu morei em Barcelona, durante alguns meses, e também fiz muitas turnês lá pela Europa, também aqui no Brasil. E foi um tempo curto lá, mas eu atuei bastante e fiquei gravando canções à capela na rua. Isso virou uma websérie chamada Diário de Viagem Encantado, que eu inventei ali um pouco na hora, porque estava sempre com alguma coisa, alguma música na cabeça. E fui registrando, e fui percebendo que essas músicas tinham, faziam uma trilha, que fazia sentido entre si, sabe? Que tinham muito a ver exatamente com essa distância de casa, com a natureza, com uma experiência do lugar. Os lugares impactavam na escolha das canções. E isso virou um show em 2018 com o Suami. Ele arranjou todas essas músicas, que eram a capela, para o violão. Fez arranjos belíssimos. Desde então a gente rodou bastante, mas na sequência eu lancei o Aquário, meu disco autoral. Então esse disco foi meio junto, aí virei mãe, tive filho, e veio a pandemia na sequência. Então tudo isso ficou uma coisa assim, meio simultânea, vamos dizer assim. E agora, já depois de ter lançado o Aquário, de ter trabalhado o Aquário, eu estou voltando com esse disco, que foi bem importante para mim, em termos de repertório, de show, de turnê, e que pode continuar sendo. Então é por isso que eu, ano passado, fiz um projeto chamado Doze Anos em Seis Violões, com esses seis violonistas, que são Caina Calvalcante, Jean Correia, o Manuel Cordeiro, Chico Saraiva, a gente regravou também algumas coisas desse disco sobre palavras, e o Marcelo Cabral. E aí, além do Suami. Então esses seis trabalhos vão sair, foram gravados ao vivo, em estúdio, no estúdio do Beto, lá, 185, que é uma delícia, super bem gravado. Isso virou um vídeo, uma série de programas para o YouTube, no meu canal, que estão disponíveis. E você está lançando aos poucos. E eu estou lançando nas plataformas digitais, agora, uma seleção, a partir desses programas, mensalmente, toda primeira sexta-feira do mês, vai sair um disco novo, gravado desse jeito, com toda a qualidade técnica, mas bem ao vivo, sem edição. Um outro jeito de mostrar o trabalho, que eu estou gostando muito também, porque os outros discos são muito bem produzidos, com um produtor bacana, todos eles foram super arranjados, com banda grande e tal. E agora estou num momento justamente pós-pandemia, pós a gente quer acreditar. Não podemos ainda afirmar com toda a convicção. E esse projeto você falou... A gente quer acreditar. É, nesse projeto você falou na pandemia, a gente conversou em dois momentos. Você estava em Ribeirão Preto, com a Cléo, lá... Nos meus pais, é. Na casa dos seus pais, se protegendo, preocupadíssima. Você até se revelou isso nas entrevistas, nas suas preocupações todas, que a gente até bateu um papo sobre isso. E agora um outro momento, um momento em que você está em transição até de casa, mudando de casa... Sim, totalmente. Aqui em São Paulo. Então, já mudando. Só queria fazer uma questão assim. A gente é quase um clichê... Não, é um clichê, né? Que a mulher, quando se torna mãe, e vai vendo a filha crescer, o filho crescer e tal, ela muda um pouco a perspectiva, até no trabalho, no modo de encarar o trabalho, no modo de encarar o seu próprio trabalho, a família, como se organiza a família, enfim. O que mudou para você na sua cabeça? Porque realmente são dois anos... Ela vai fazer três agora, daqui a pouco. Ela está fazendo três. É, no final do ano, é. No final do ano, ela faz três, então. Mudou mesmo, esse é um clichê, mas a mulher muda a cabeça. E a artista, também muda? Olha, eu acho que a artista mudou bastante, no sentido do quanto eu incorporei o violão ao longo desses últimos meses aí, tempos, até anos, eu poderia dizer. Essa vontade que já vinha de antes, mas de ser um pouco mais, ou um pouco mais não, bem realista na apresentação do resultado do disco, sabe? Sem grandes produções, no sentido de edição, de mexer, de criar grooves, a partir de... Enfim, de edição mesmo, que era uma coisa que foi rolando cada vez mais nos meus discos para buscar uma linguagem também muito contemporânea. E agora, de certa forma, eu me vejo voltando ao meu início. Eu sou uma violonista desde criança, mas nunca levei isso a sério, porque eu queria cantar. Depois eu fiquei muito apaixonada pela composição, e isso vai voltar no meu trabalho, talvez ainda esse ano, como lançamento, ou para o começo do ano que vem. Mas eu fiquei com muita... Voltei para esse lugar de intérprete, de onde eu parti, no samba, na MPB, muito que são minhas referências mesmo, é onde eu me construí artista, e o repertório é de onde eu venho. E eu voltei nesse lugar de intérprete, que era um lugar que eu sempre, na verdade, nunca deixei de fazer, porque em muitas situações eu sou chamada como intérprete, não como compositora, mas eu estava muito dedicada aos dois últimos discos como compositora. E eles rolaram bem, especialmente porque a Boca Fala, que não teve esse impacto da maternidade, nem o impacto da pandemia, eu rodei 13 países muito legais, tipo ir para o Japão, tipo ir para a Rússia, tipo ir para a Israel, fazendo esse show, com músicos incríveis, prêmio, uma turnê, muitos editais aqui no Brasil, que a gente ganhou também, mais de 120 cidades diferentes, eu apresentei esse show. Então, assim, foi um negócio que me tomou, me deu uma firmeza para continuar compondo, e agora eu retorno um pouco para esse lugar aí, que eu acho que tem a ver com a maternidade, sim, que é um reencontro com uma singeleza e uma pureza, acho que não chega a ser singelo, mas é puro, tem uma pureza na forma de interpretar, uma sintonia muito grande, porque o voz e o violão eu sempre achei que é das coisas mais difíceis de se fazer, de se apresentar, porque você está muito exposto e a comunicação, ela está o tempo inteiro dependendo de duas pessoas, as duas pessoas têm que estar em sintonia, têm que estar abertas à troca e se escutando o tempo inteiro. Então, eu acho que foi, assim, uma volta a um lugar que é um instrumento que eu sempre toquei, mas que eu também nunca levei tão a sério quanto recentemente, porque a pandemia me obrigou e eu fiquei fazendo lives semanais, durante mais de ano, com voz e violão, aprendendo 25, 30 músicas toda semana para apresentar para as pessoas a partir de temas e foi uma diversão, o meu repertório ampliou muito com isso, cheguei, acho que também o público ampliou com isso, mas ao mesmo tempo respeitando esse lugar que é essa minha relação com muitos violonistas da pesada, assim, do Brasil, que tem uma pegada ainda mais de solista, inclusive, que não é a minha, eu sou uma acompanhante do meu próprio canto, apesar de agora estar com o violão mais seguro, assim, depois desse tempo todo, harmonização, tudo, respeitando esse lugar também dos violonistas que são tão importantes no meu trabalho desde sempre. Falando nisso, os violonistas, você tem um time maço que acompanhou você, que os mais recentes que vieram aqui, que é também frequentador, como o Swami Jr., a gente aprende muito, você sabe que eu engano um pouco no violão, aí quando vejo esses caras tocar, eu fico babando, o Jean, o Sétio, o Swami, aquela leveza que ele leva no violão, o Chico Saraiva, que é um inventor também do instrumento, estudioso do instrumento, ele fez um livro sobre o violão, pesquisa, é legal falar com... Violão Canção! saiu pela editora da USP, um trabalho maravilhoso, então esses três caras, só para citar, dos vários que você teve acompanhado, são mestres do violão, então se você tocando violão e vendo eles tocar, também é um curso, né? Também! Beleza, né? Porque eu vejo os caras tocar, eu fico babando, como é que o cara faz aquelas pegadas, aquele sentimento no violão, que além de serem virtuosos, eles têm uma maneira muito forte, muito emocional de tocar o instrumento, né? Eu citei esses três que eu tenho mais convivência, o Jean Correia, o Suami, obviamente, vi desde o começo, o Suami começar a tocar no Choro Roxo, que ele ainda estava ainda aprendendo e tal, o cara hoje é um mestre, um arranjador de mão cheia, o cara do Buena Vista, o cara é o diretor musical do Buena Vista, esses caras evoluem... Dá uma área. Não é? São os caras incríveis, da Almara Portondo, exato. Então, esses caras são grandes músicos, né? Eu acho que é uma delícia estar podendo trabalhar com eles também, não é isso, Herói? Você não sente assim? Um privilégio. Sim, então é um privilégio, isso com certeza é inspirador. Você pega um pouco o tempo das coisas, né? A técnica deles é uma coisa já muito avançada, são muitos anos dedicados ao violão, né? Assim como a gente faz, se dedica à voz, eles estão em relação ao violão, assim, é uma parceria de muito tempo, de muito estudo, muito arranjo, e isso acho que chega de uma forma assim um pouco, né? Não é um curso formal, mas você sente aquela, o tempo das coisas, né? O aprendizado, né? ficando mais casado da sua própria voz com o violão, tudo, né? Eu fiz bastante coisa com o Marco Pereira também, que é um grandíssimo violão, doce, referência mundial, você sabe que eu estive lá pela França, referência mundial, os caras adoram o Marco Pereira, e mesmo com o Yamandu, né? Eu gravei agora o DVD com ele, cantei cinco músicas do DVD dele, do Encontro de Gerações da Música Brasileira, da Música Instrumental Brasileira, e eu fui a cantora convidada, então tem, assim, a minha relação com violonistas, ela existe já há muito tempo, eu não tenho essa mesma relação com pianistas, sabe? Por algum acaso, que eu não sei nem se te explicar, porque eu adoro piano também, e gostaria, mas a minha relação mais forte sempre foi com o violão. E são verdadeiros mesmo. Eu acho que é muito brasileiro, e o violão no Brasil é realmente referência mundial. Sem dúvida. E eu acho mais legal também que você escolheu um repertório que é conhecido. Não sei se tem alguma música que a gente não conheça, que a gente vai começar a ouvir agora, duas músicas do Diário de Viagem. E o mais legal é trazer nessas canções já conhecidas uma coisa própria da Verônica, do Suami e da música, dos compositores, porque são músicas que tiveram interpretações das mais variadas. Então, imagina um desafio, você estava pensando, vou cantar o quê? Luz do Sol, vou cantar Luz do Sol. Quem que gravou essa música? Aí você vai ver lá. Gal, Caetano. E aí, como é que você faz isso aí? Eu queria saber. Você fala assim, esquece o que eu já ouvi de Gal e Caetano, tenho que fazer o Verônica Ferriani, como é que é? Sim, acho que é isso. Acho que a gente, ao longo do tempo, a gente vai construindo também uma forma de interpretar, de ler aquele texto. No final, parte muito de uma leitura de texto mesmo. E acho que você vai encontrando dentro de recursos também vocais e tal, é a sua forma de dizer. E quando eu acho que tem alguma coisa a acrescentar é quando eu gravo. Por isso que acho que até demorei para gravar. Demorei dentro da carreira, se for pensar, eu demorei bastante para gravar coisas bastante conhecidas como eu estou fazendo agora. Acho que foi uma construção, tem sido uma construção, é um trabalho em andamento, mas que é onde agora eu me sinto um pouco mais tranquila, de construir junto com o Suami. É um trabalho de muita confiança também entre violonista, barra arranjador e cantora. Complicidade, complicidade. Isso aqui, vamos mudar, vamos fazer isso, troca figurinha. Então vamos começar já para o pessoal estar louco para ouvir, e eu também. Vamos ouvir duas canções logo de cara, vou fazer uma dose dupla aqui. Ótimo. Luz do Sol e o Céu. Fala um pouquinho dessas canções para a gente ouvir na sequência agora. Fala um pouquinho dessas duas escolhas, dos compositores, do jeito que você quis cantar essas canções, por favor. Bom, elas abrem o disco nessa ordem, Luz do Sol abre o disco, no show ela aparece mais lá no meio, e elas têm as duas uma pegada de falar sobre a relação da gente com a natureza, com uma certa louvação mesmo. Assim, a gente tem essa, uma de uma forma mais descolada, a música da Marisa Monti, do Nando Reis e do Arnaldo Antunes, que é o Céu. É uma música de um disco que eu amo, de paixão, da Marisa, que eu ouvia muito, que me formou, formou muito muito do meu desejo como artista, assim, lá, antes ainda de eu cantar, e Luz do Sol, para mim, assim, é uma verdadeira oração. Então, eu achei que era, é um disco que pretende trazer um pouco de paz para mim, que gravei, e que quero ouvir isso, quero registrar, quis registrar, e para as pessoas que ouvem, assim, então, acho que começa com uma oração, a natureza, que é o símbolo, na verdade, desse encontro, e sempre do que eu busco nas viagens. E é muito legal também, você sabe que esse sentimento do Luz do Sol, eu tenho a mesma, mesma interpretação que eu tenho, que é a música que deixa você relax, ela é quase zen, a canção. Ela é flutua, né? Flutua, boa, boa, boa expressão, flutua, ela flutua mesmo, uma coisa assim. Sim, e com uma melodia extremamente brasileira, e já o céu vem contrapondo já na faixa 2, trazendo bastante, a música mais rítmica, vamos dizer assim, do disco, que a gente escolheu trazer, um violão muito bem tocado pelo Suami, e toda essa coisa das onomatopeias, do ritmo, da própria palavra, acho que aparece ali também, nessa música. Na letra também do... A música na letra. Do Arnaldo, a letra do Arnaldo. Exato, exato. Legal. Então vamos na sequência, o pessoal está louco para ouvir. Então vamos, Luz do Sol, a música do Caetano Veloso, e na sequência, O Céu, a música da Marisa Monte, Nando Reis e Arnaldo Antunes, na voz, com a voz da Verônica Ferriani, e o violão do Suami Junior. Roda! 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 Luz do Sol, que a folha traga e traduz, em Verde Novo, em Folha e Graça, em Vida, em Força e Luz. Céu azul, que vem até onde os pés, Tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, corre pro rio e o rio pro mar. Reza, correnteza, roça, beira, doura areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração a ferida acesa, dona do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão, essa delicadeza, coisa mais querida, A Glória da Vida, Luz do Sol, que a folha traga e traduz, em Verde Novo, em Folha e Graça, em Vida, em Força e Luz. Luz do Sol, Música Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Música O céu vai tão longe, está perto O céu fica em cima do teto O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com o sol O céu cobre a todos O céu ninguém pode pegar O céu cobre a terra e a lua Entra dentro do quarto voado avião Dentro do universo mora o céu O céu para quedas e saltos O céu vai do chão para o alto O céu sem começo nem fim Para sempre serei Seu fã O céu vai tão longe, está perto O céu fica em cima do teto O céu fica em cima do teto O céu tem as quatro estações E escurece de noite E escurece de noite, amanhece com o sol O céu cobre a todos O céu O céu ninguém pode pegar O céu cobre a terra e a lua Entra dentro do quarto voado avião Dentro do universo Dentro do universo mora o céu Dentro do universo mora o céu O céu para quedas e saltos O céu vai do chão para o alto O céu sem começo, nem fim Para sempre serei seu fã Olhei pro céu Olhei pro chão Pro céu Pro chão Estamos de volta com a Verônica Ferriani Ela está fazendo mudanças Está mudando de uma casa para outra Saindo de onde ela está Agora vai morar no Sumaré Não vou dar o endereço Porque aí todo mundo vai querer ir na casa da Verônica Ferriani Você prefere casa para mudar? Porque você vem de Ribeirão Preto Sua história Você sempre falou também Que Ribeirão Preto é o começo Você vem de uma cidade como o Ribeirão Preto Depois veio morar para São Paulo Se bem que Ribeirão Preto é uma cidade grande Não dá para falar que é uma cidade pequena É um engano Mas é uma cidade do interior Tem um impacto Se você ficou impactada Quando você veio para São Paulo Ou você tirou de letra? Como é que foi essa transição? Quando você veio para São Paulo? Eu vim há mais de 20 anos Já fazer faculdade de arquitetura E urbania que eu já não sei mais contar Mas Ribeirão é uma cidade Onde a gente mora em casa ainda É diferente Não que São Paulo não deu Agora estou até em uma casinha aqui Mas é mais uma experiência Para não dizer que não morei em casa em São Paulo Do que para ficar A gente não teve essa poragem Não me sinto tão tranquila De morar em casa em São Paulo E acabo morando também mais central Para facilitar Meu marido é médico Ele precisa ficar indo e voltando Então é muito De um hospital para o outro O jeito de a gente vê-lo mais É morar bem central E mais central A gente acaba morando em prédio Então eu estou indo para um prédio Quem quiser passar lá em casa Pode ajudar A Martelar Eu gostei De ver me encher o saco aqui Me ajuda a fazer a mudança Antes disso A gente ainda está antes disso A gente está reformando Ainda vai demorar mais uns dois meses É porque tem um pessoal também Que gosta de fazer a casa Procura uma casa Por causa do que quer fazer um estúdio Acha legal poder trabalhar em casa Ah, é muito bom E você não está querendo montar um estúdio Ou vai dar para fazer um apartamento Estúdio também Não sei Vai dar para fazer Vai dar para fazer Um apartamento legal Que vai ter um espaço E uma acústico E uma acústica suficiente Para fazer isso Enfim Estava hoje mesmo Falando para o Daniel Tapia Não sei se você sabe Do Dani Que é um super engenheiro de som Me acompanha já há muito tempo Me dando umas dicas Para a gente Fazer alguma coisa Umas forrações Umas coisas acústicas Para poder trabalhar A vedação É porque eu estou falando isso E chegando ao ponto que eu quero É o seguinte Lá para trás O ano passado A gente estava falando muito Da possibilidade desse ano As coisas serem híbridas E o que está acontecendo Muita gente está conseguindo Voltar a fazer show Sim Mas não deixou de fazer Apresentações Lives Apresentações online Até por conta de Querer ter um público Por exemplo Internacional Ou nacional Você está fazendo um show No Sesc Ok A gente vai poder ver Eu vou poder te ver Ótimo Mas aí você quer fazer Uma apresentação De alcance maior Nacional Aí você tem ainda A internet No caso Os caminhos As plataformas O YouTube E outros Que você pode transmitir Uma novidade Ou até comentar O seu trabalho Para todo mundo Para o Brasil todo Para o mundo todo Então o híbrido É uma realidade Já não falo mais em Será híbrido O ano passado Eu falei Será que vai Não Isso é fato já Botou enganado É isso mesmo É por aí Perfeito Não A gente conta com isso E realmente Eu acho que quem trabalhou Com a internet Nesses últimos dois anos Também nem deve Abandonar esse público Porque é um compromisso Que a gente tem mesmo De chegar ali Eu fiz Nossa Quase 40 lives De música E tal E eu quero continuar chegando Porque o jeito de chegar ao vivo Ele é gostoso Ele tem uma descontração Tem uma realidade Uma emoção Que é diferente de você gravar vídeos Que é uma coisa que eu adoro fazer também Para postar nas mídias sociais Mas o ao vivo Ele tem uma outra magia Então Você fez aquelas janelinhas Né Verônica Você fez aquelas janelinhas Fiz também Duetos Com várias figuras Com quem Só para lembrar A turma que ainda está no ar Está no ar Com a Nauzete Com a Nauzete Com a Nauzete Chico César Foi o que mais bombou Porque por acaso Eu gravei O Deus Me Proteja de Mim Que é uma música Que depois Logo depois Ganhou um status De oração Nacional Através Da Juliette Do BBB E eu tinha gravado Então esse vídeo Circulou bastante Também lá Mas com Felipe Cato Com Ayrton Montarroios Com muita gente Que eu sou fã Cida Moreira E por aí vai Rosa Passos Foi incrível Rosa Passos Nossa, obrigada A Vanessa Moreno Que é uma figuraça Vanessa Queridíssima também Vanessa é um doce também Sim, foi dos primeiros É E isso aí está lá Quer dizer Isso até pode continuar Até para uma forma De trocar figurinhas Com alguns artistas Que você tem relação Você tem amizade Ou enfim Relação profissional mesmo Que pode pintar projetos E pinta também Um encontro Que dá para fazer Se o sujeito está Fora do Brasil Fora de São Paulo Enfim, fora do Brasil Dá para fazer Altos encontros Isso é muito legal Exatamente Híbrido é uma realidade Deixou de ser Uma promessa Uma ideia apenas Que era o ano passado Esse ano é realidade E tal Mas nada como fazer ao vivo Não é, cara Nada como Estamos voltando Agora Eu estou grávida de novo Não sei se eu te contei Opa, parabéns Eu só encontro com você Se eu encontrasse na padaria Eu ia perceber Porque você ia me mostrar Que beleza Já está dando bem para ver Vou ter outra menininha Opa, que legal Bacana Acho que por isso Que eu estou com a cabeça Meio esquecida às vezes É muita coisa E fazendo mudança E eu falo Para cada reforma Uma mudança Que eu fiz a mesma coisa E uma filha Uma mudança Uma filha Um disco E vamos em frente Um disco Muitos discos Agora são seis discos Está bem próspera Essa chegada Aqui da segunda filha Bacana Bom saber Sim, muito gostoso Então eu estou aproveitando Para produzir o máximo possível Porque sei que vou ficar Um pouco mais reclusa Uns dois meses Depois dela nascer Mas acho que segundo filha A gente também encara Tudo mais rápido O primeiro filha Fiquei um pouco mais É aquela história Da mamadeira Quando cai a mamadeira E o cara Deixou no chão Lava Manda para o Instituto Adolfo Lutz Para ver se não tem Nenhum germe Segundo já faz assim Já toma aí Exatamente Já tem experiência E você falando O negócio das crianças Mais uma menina E as coisas infantis Você teve vontade De fazer alguma coisa Você já fez Eu não me lembro De você fazer alguma coisa Na área infantil Ou para a criança O fato de ter Por exemplo A Cleva Ela não pede Mamãe Canta aí Você não é cantora Deve cobrar você Assim Canta aí Alguma coisa E tal É a gente ouve Bastante música infantil E eu tive uma escuta De música infantil Desde criança Então assim Dentro da Arca de Noé Foi meu disco Da vida Por muitos anos Tanto um Como dois Mais um E enfim Outros discos diversos Que eu tenho ouvido Junto com a minha filha A gente está sempre Com uma musiquinha Uma musiquinha De criança Que ela fala Essa música é de criança Mamãe Essa música é de adulto Mamãe Eu falo Não Todas as músicas São de todo mundo Claro Realmente O poder de envolvimento É diferente Então outro dia Ela estava ouvindo Ela gostou muito De ouvir A música do cavalo Que falava inglês Aí ela fica pedindo Então a gente vai Introduzindo aos poucos Dentro do possível Ela fala Que a música da bagunça Só para quem não lembra João e Maria Chico Buarque Se vulca Exato E aí Depois ouvimos A música da bagunça Que ela chama Que daí já foi realmente Um disco infantil Do Saltimbancos Mas que tem uma pegada Super adulta Uma proposta também Por trás ali De conscientização Que não tem idade Então assim A gente vai ouvindo Um pouco de cada coisa Mas tem uma separação Eu gravei até uma faixa Recentemente Para disco infantil Mas normalmente Eu sou mais Assim Acho que até minha voz Meu sentimento Ele é um pouco mais De canções Assim mais profundas E tudo Que a criança Às vezes não Não vai absorver Daqui a pouco Ela pede Para você inventar Uma musiquinha Para ela Aí vem a outra Eu já inventei Eu tenho música Para todas as situações Fica tranquilo Vai trocar fralda Eu tenho a mu Inventei uma música Vai tomar banho Eu inventei uma música Porque assim vai É legal Dá para fazer um disco Então você pode lançar De repente agora Motivado pela segunda criança Que vem aí Fazer um disco infantil Acho tão legal Acho tão difícil O pessoal fala Não é fácil Vamos fazer É difícil Porque você tem que Comunicar direto Tem que ser direto As palavras Direto A música Firme Por isso que algumas músicas Que surpreendem as crianças A música do coisa É quase uma ciranda Do Silvio Então de repente Ela gosta Por causa disso também Depois aí fala Do cavalo Que fala inglês Ela acha o máximo Sim Daqui a pouco Você vai fazer Músicas infantis Vamos aguardar O próximo trabalho De Verônica Vou ouvir mais duas Vamos ouvir mais duas Sonhos E Romaria Nossa Duas canções incríveis Fale um pouquinho Para a gente ouvir agora Bom Sonhos ganhou um arranjo Que eu acho Dos mais espetaculares Do Suami Porque eu acho Que ele captou A dramaticidade Da letra É uma letra Que eu sempre gostei Eu adoro Letras que você Fica acompanhando Para ver Onde vai chegar Assim né Uma historinha Mesmo Contada ali né E os sonhos Tem essa pegada De contar uma história De amor Uma história De uma vivência Da vida amorosa E eu sempre curti Muito essa música A gravação do Caetano Eu acho que trouxe ela Inclusive para um nível Ainda mais Mais profundo Até as pessoas Começaram a conhecer Melhor o Peninha Quem é esse Peninha? Graças ao Caetano A Caetano ajudou Resgatou Sim Tanto sonhos Como sozinho Mas eu até tenho Uma rixa Entre essas duas músicas Aqui em casa E eu sempre preferi Que sozinho Também é uma música Muito querida E eu acho que O Suami conseguiu Então eu estava falando Trazer um arranjo Que para mim Foi surpreendente Quando eu ouvi a primeira vez E a cada vez Que a gente toca Eu sinto que Encaixa melhor na letra Que é meio que um tango Começa meio um fado Meio um tango Traz uma dramaticidade Que eu acho que a letra tem Então vocês vão ouvir Esse arranjo Meio tangado E depois Romaria Eu acho que tem uma Trouxe uma doçura Para a música O arranjo do Suami Também Que eu gosto demais De cantar Ele tem um riffzinho No começo Que se repete no meio E se desdobra no meio No interlúdio Que eu acho muito bonito Eu realmente sou fã Especialmente Dessas duas canções Pelo arranjo Através desse olhar Desse arranjo do Suami Então é que é difícil São clássicos Que você classa Músicas consagradas Já De grande divulgação Nacional Por conta do Caetano E o mesmo Antes O Peninha Que é um sucesso também E o Romaria É cantado Não só pelo Renato Apenas Por Elis Regina É, eu sou um garoto Do interior Me sentindo direito É claro Tem todo direito O próprio Renato Quando ele canta Ele fala É, tal Mas aí é aquela coisa De ter passado Elis Regina Para cantar a canção E consagrar Mas ele dá uma visão Dele também Por isso que eu acho Que não tem esse problema Se você der uma visão Eu também Porque é no caso Do autor O autor também Diz de outra forma A canção E a cantora Quando vai cantar E o arranjador Se apostam da canção São meio coautores também E isso não é clichê É verdade mesmo Porque tem que incorporar isso Para ter alguma verdade nisso Você não fica Meio fazer cover Você não fica O clima meio E tem um sentido Exatamente Tem um sentido Uma verdade Então é isso Então por isso que Vocês são Quando se fala Que a intérprete É coautora Da canção Não é cascata É pura realidade Que ela ganha Uma forma É o que a gente busca Colibri Quando você está interpretando É você Você trazer a sua expressão Se não realmente É o que você falou Assim Eu não acho que vale a pena Regravar Eu acho que vale a pena Quando a gente Quando a gente Vale o risco Na verdade A pena não Mas o risco De você regravar Alguma Alguma canção Muito conhecida É você não Dizer nada além Do que já foi dito Exato Agora se você tem Uma forma de dizer Que pode Uns podem gostar mais Até inclusive Da sua forma de dizer Ou olhar Aquela letra Aquela canção De uma forma Que nunca tinham ouvido Antes Isso daí Já é um Super ganho Eu acho Pra gente Já dá o sentido Da coisa Claro Por isso é intérprete Tem que fazer O arranjador Tem que dar Essa verdade Pra canção Senão é como eu falei Vira a cover Não tem sentido Então vamos ouvir Sonhos do Peninha Com a Verônica Ferreana E o Swami Juna E na sequência Romaria Duas músicas incríveis Que a gente vai ouvir Agora a roda Tudo era apenas Uma brincadeira Me foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Me vê assim Completamente seu Vi a minha força Amarrada no seu passo E que sem você Não há caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção Se fez mais clara E mais sentida Quando a poesia Realmente fez Fulir minha vida Você veio Falar dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim E eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom A esperança é um dom A esperança é um dom Que eu tenho em mim E eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Então eu vou ser mais feliz Agora o meu É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O geló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira, pira Para nossa senhora Dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira Para nossa senhora Dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira Para nossa senhora Senhora dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira Sou caipira, pira Para nossa senhora Dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir Pra pedir, derrubar Impresse e paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira Para nossa senhora Dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira Para nossa senhora Dia aparecida Ilumina-me no escuro E funda O trem da minha vida Você está ouvindo Colibri na Quarentena E estamos de volta Com a Verônica Ferriani Verônica Ferriani Está falando dos trabalhos dela Já falou um pouquinho Até quando ela veio De Ribeirão Preto Que ela ia fazer arquitetura Você ainda tem vontade De ser desenho Alguma coisa? Você ainda tem Essas coisas Dessa vocação Que você tinha Para a arquitetura Ou abandonou tudo Por causa da música Não liga mais Por que você acha Que eu fico fazendo reforma? Agora está explicado Mudando de casa Só pode ser isso E você vê aqueles programas Eu tenho uma arquitetura frustrada Você vê aqueles programas De reforma Tem 250 hoje na TV É uma loucura Já vi Não vejo Você curte? Eu não sou muito da TV Mas eu Hoje em dia Eu não tenho conseguido Ouvir Ver TV Mas Minha TV fica Enfim Fica bem Desligada Mas eu Mas eu É muito divertida Eu sei de quais programas Você está falando Do Irmãos à Obra É Irmãos à Obra Não sei mais qual É Minha irmã gosta muito Desse programas Ela fala Não Porque às vezes Pinta umas ideias É um bom passatempo É Tem muito Pinta algumas ideias legais Por exemplo Você tem um cantinho Na sala Que o cara Aí o cara dá uma bela ideia Faz uma estante Pinta umas ideias legais Claro Claro Sempre é legal ver Que os arquitetos Sim Mas eu gosto muito Eu gosto muito Do organograma É você pensar Na utilizar Na funcionalidade Dos espaços Como você vai O que é funcional Isso eu gosto muito Dessa parte Sabe De pensar Numa inteligência Vamos dizer assim De uso mesmo De tipo Isso tem que ficar perto disso Essa abertura Essa circulação Esse espaço Como você Realmente tirar proveito Do espaço E daquela organização Que você Criou Ou que já existe E você vai adaptar Que ainda é mais difícil Muitas vezes Que é a reforma Muitas vezes É muito difícil Porque você já tem Uma situação estabelecida Tem uma limitação Da tubulação passando Tem uma limitação Uma série de limitações A estrutura da casa Ou do apartamento Da estrutura Do apartamento Você vai quebrar Uma coluna lá Vai dar uma confusão Você precisa ter todo Somente apartamento Que tem as estruturas todas Uma colocada Em cima da outra Hoje, por exemplo Tem muita gente Que fala que a cozinha Só qual é o papo Que mudou o papo Você se formou Em arquitetura Afinal de contas Me formei Me formei na FAO O meu trabalho Foi dedicado Foram três composições Para três aquarelas Do Paul Klee Acho que até já falei Isso no seu programa Já, já falou Porque foi uma Foi uma mudança Assim já Eu acho que ali Eu direcionei Claramente para a música Porque a FAO Tinha essa abertura Sempre teve Uma abertura Para as outras artes Uma conversa Muito bonita Mas eu sempre Eu continuo gostando De arquitetura Também Aquela De projeto E tal Legal, legal E tem uma coisa Que os músicos Tem tanto músico Que estudou arquitetura Não se formou Chico Buarque Entre outros Que tentaram E outros músicos Que são arquitetos Que aí seguiram O Dante, né O Zete O Dante e o Zete Até hoje É lembrado Tem o Billy Blanco Que era um arquiteto Que fazia projetos Arquitetônicos Incríveis E era um músico Compositor, né Billy Blanco Também Sim Tem muitos Muitos arquitetos Músicos Arquitetos Arquitetos Músicos Guilherme Arantes Eu soube outro dia Que também Não se formou É Mas fez arquitetura É Tem alguma coisa Tom Jobim Tom Jobim Era louco Porque só não construiu Mas ele imaginou coisas E nessas imaginações Ele construiu as músicas Que eram verdadeiras Arquiteturas E tal Só uma pergunta Porque hoje Tem muita gente Que fala que A cozinha Para quem pode Estou falando Para quem pode Fazer uma estrutura A cozinha Hoje tem que estar Ligada A A A própria sala A cozinha não pode ser Mais isolada O que você acha Dessa discussão Porque outro dia Eu vi um cara Falando sobre isso No programa Que a cozinha Tem que ser ligada Para não ficar Uma coisa isolada Do resto da casa Que ela tem que conviver Eu acho que Sabe aquelas cozinhas abertas Mas o que manda Sim É que o que manda Na verdade Tem a ver Com os costumes Mudança de costumes Né Então assim Se antes você tinha Alguém de fora Que vinha trabalhar Na sua casa E aquilo dava Uma certa privacidade O fechamento Dava uma certa privacidade Para quem estava Tanto para quem estava Cozinhando O cheiro Quanto para quem estava Usufruindo ali Da sala Vamos dizer que Normalmente é o que está Ligado na cozinha Então hoje em dia Não Hoje em dia Você tem uma conexão Ainda que tenha alguém Lá trabalhando Nesse sentido Da cozinha Para você ter uma conexão Ter uma liberdade Ter uma relação Que pode continuar existindo No dia a dia Entendeu? Quando faz reuniões Em casa Fica todo mundo Na cozinha Batendo papo Enquanto está preparando Você quando vem Exato Você É um lado de convivência As pessoas entram Na cozinha As visitas Antes não entraram Então isso que vai mudando tudo É um hábito mesmo Costumes Já falamos um pouco De arquitetura E de ambiente Com a arquiteta Verônica Ferriani Também Que também pode dar Quem quiser Só consultar Ela dá umas consultas Aí Faz projetos Já fui Já fui Não tem mais Não não Eu vou ouvir mais duas Projetos de edital Projetos de edital Isso também Você falou É outra coisa É uma construção Porque muitos músicos Aqui que passaram Aqui Nesses últimos tempos Somente depois Das leis de incentivo Aldir Blanc Outros editais Proac Esse aqui Teve alguns projetos Que você fez Que foram Pelo Proac Eu sei disso Que reclamam Que é difícil Fazer Atender Um edital As exigências Do edital De uma lei de incentivo É mesmo complicado Ou isso O artista Tem que aprender A fazer essa coisa Também Que às vezes Ele não faz Por ser Ficar numa zona De conforto Porque às vezes Você tem que vender O seu projeto E botar no edital Isso é difícil Para você Olha Colibri Hoje em dia Hoje em dia Eu já provei Bastante projeto Até na verdade Mas demorou um pouquinho Porque acho que Você tem que Entender Que assim Que não adianta Você chegar Com um projeto Que não está formulado Né Eu acho que Essa que é O desafio É você ter que Formular um projeto Muitas vezes Antes de fazer Então formular Nos detalhes mesmo Justificar Encontrar É mesmo Um embasamento Para aquilo Fazer sentido Para aquilo Ter força Né Então Eu acho que Isso que é O mais difícil A parte Burocrática Ela é um detalhe Assim Ela é de fato Chata Você mesmo Fazia Para quem toca Né Não vai querer Ficar fazendo É Eu até não acho Chato Eu acho 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 chato Vai Tá bom Não é Assume Vamos assumir Não é pensar Não, mas estou dizendo Assim Até vejo uma beleza Nessa Nessa documentação Enfim Você organizar Toda uma Uma justificativa Para isso Mas eu acho Que o principal É você pensar Mesmo No artístico Você conceber O projeto Isso que é difícil Certo Porque hoje em dia O artista Como a gente Já cansou de dizer Aqui Você sabe Você já comentou Isso Tem que ser gestor Da própria carreira Porque não tem mais Aquele cara Que vai cuidar Vou cuidar aqui Estou cuidando Da carreira De Verônica Ferreira Não existe mais Tem um cara É a própria Verônica Que vai definir O que ela quer O que ela não quer E isso Por um lado É ótimo Pela independência Dos projetos Por outro lado É complicado Porque é trabalhoso Então além de cantar É sobrecarrega De tocar violão De pouco compor E tal Você tem que pensar No como você vai fazer Para divulgar Como que show Que você vai fazer Para quem você vai mostrar Aí é duro Tem esse lado É sim É Você acaba fazendo Menos música Colibri Isso é uma coisa Que muita gente reclama Ao invés de você Dedicar seu tempo Totalmente Para aprimorar O seu instrumento E tal Você acaba tendo Que se dividir Com o trabalho De produção Mas assim Também Eu acho Que te dá Mais autonomia De um direcionamento Artístico Entendeu De você Se colocar Como artista Sem a chance De aparecerem Artistas Mais Engajados Com outras coisas Além da música Porque você tem Você tem que se colocar De uma forma Tão completa Que você realmente Abre espaço Para entender O sistema O funcionamento Da cultura No Brasil Da política Daí Porque é uma coisa Ligada à outra Então você acaba Se envolvendo Se envolvendo E se engajando Muito mais Com o mundo Como ele é E não com aquele mundo De que para Uma Mercedes E você vai entrar E vai gravar o disco E vai voltar para casa Não tem mais isso Não tem mais Uma cor tal Um champanhe azul Enfim É que você Você deve ter ouvido A história das grandes divas Da MPB Que tiveram Essa mordomia Das majors Das grandes gravadoras Sim No momento Você falou da Mercedes Eu me lembro Que uma vez A Simone Uma renovação De contrato Com a Ariola Se não me engano Que era a gravadora Que entrou com tudo Aqui numa época No Brasil Contratando Chico E outros Moraes Moreira E tal Deu de presente Para ela De entrada De bônus Uma Mercedes Sim Por acaso Então Não tem mais Não foi pessoal É Não, não Mas enfim Era assim E era agora Lançando esse disco Maravilhoso Com compositores Novos do Nordeste O Martins Socorro Lira Nem sempre novos Mas assim Que não tão conhecidos Do público Necessariamente E com Juliano Holanda Que é um super músico Na banda Então quer dizer assim Que é um poeta Enfim Eu acho que A gente também Se transforma A adaptação Os tempos Para ela Naquele momento Desse jeito Que ótimo Mas realmente Hoje em dia Assim A própria Anitta Que é sempre A referência Que a gente tem usado Em termos de gestão De carreira Ela é executora Ela é empresária Executora executiva E diretora e gestora Da própria E tudo Eu até posso Você pode É senhor Exato A gente pode até fazer Ah, não sei se eu curto Tanto o som dela E tal Mas temos que reconhecer Isso eu falo Para todo mundo Temos que reconhecer O talento De saber Administrar Gestão Gestão A própria obra E vender o seu peixe Pô, isso aí é difícil Isso é impressionante É um mérito Dificílimo Realmente Para você se adaptar Ao mercado como ele é Assim Porque a gente luta muito O artista independente É o cara que luta Um pouco contra o mercado Ele quer fazer Do jeito dele Ele quer propor A música Que ele quer Que ele toca E não se adaptar E eu acho importante Também que tenha Esse tipo de artista De resistência Vamos dizer assim Porque isso é bem resistência Mas ao mesmo tempo É bacana você ver Gente que se adere E até impõe Novas regras Ali No mercado existente Você tem Uma abertura Poucos têm Vamos combinar Mas Tem que reconhecer O talento Eu falo talento No sentido Não só artista O talento De saber lidar Com isso Qual que é o jogo O jogo é esse Eu sei jogar esse jogo Muito bem É isso Porque tem os artistas Que falam Eu gosto Eu ouço vários E que são brilhantes Ele fala Eu não sei jogar esse jogo Eu estou falando Com relação às redes sociais Então o cara não sabe jogar Não gosta de jogar esse jogo Então Sabe O que a gente lamenta É que gente É que gente brilhante Musicalmente Acabe Não tendo o espaço Que mereceria Pela própria música Porque não joga o jogo Então isso realmente É lamentável Lamentável Então tem os dois lados Então esse é o caso É por isso que nós Na rádio aqui Temos essa missão De tocar os E dar força E abrir espaço Para esses que não sabem Jogar o jogo Mas tem um talento maravilhoso Desde a turma Da Antiga Das Velha Guarda Podemos dizer assim Dos grandes cantores E compositores da Antiga A turma nova Que está começando Que não sabe Chega aqui na rádio Fala Não tem mais CD E eu falo Cadê o CD Elas brincam Não, está tudo na plataforma Está nas redes E tal Então desde essa geração Novíssima Que está lançando O primeiro trabalho Até a turma antiga Que todos Você tem que abrir Esse espaço Para as pessoas Se colocarem Acho que é uma das missões É, eu pela primeira vez Por exemplo Estou lançando Sem versão física O disco Esses seis álbuns Que vão sair Que a gente está Que a gente está falando Hoje Do Diário de Viagem Encantado Depois Sambadora E assim vai Eles vão ser discos Digitais mesmo Então Eu acho que assim Não justificou Nesse momento Pensar em produto físico Mais para mim Até porque É uma questão De mercado mesmo Você está falando Você está no jogo Você não vai poder investir Verônica Ferreira Produção independente Investir uma bala Numa coisa Que já não funciona Infelizmente No entanto Ano passado A gente lançou o LP Porque a boca fala Aquele coração está cheio Que era uma demanda Que existia Entendeu E que realmente Saiu bastante Então você vai sentindo Cada trabalho Também qual que é O público-alvo Qual que é O objetivo do trabalho E tal É isso aí Vamos ouvir mais duas agora Agora vamos ouvir La Vie en Rose Clássico Internacional E Corsario Fala um pouquinho Dessas duas canções La Vie en Rose Eu gosto também Bastante desse arranjo Eu sempre vou falar Do Suami Porque ele é responsável Assim Por vestir essas canções Tão conhecidas De um jeito único De propor junto comigo Uma ideia musical E ele teve uma sacada Que eu achei muito bonita E também muito Em sintonia Com o que eu fazia Já que foi Unir Pixinguinha e Edith Piaf São duas canções Na verdade Que aparecem O carinhoso Aparece Na introdução De La Vie en Rose Que foi uma ideia Do Suami E que eu usava Em alguns shows Internacionais Eu já usei Essa proposta Por quê? Porque são duas canções Que talvez sejam As mais conhecidas Dos seus países Respectivos França e Brasil E as duas falam Do amor Com uma imagem Muito simples Que é o coração que bate As duas falam Sobre isso Então assim Elas têm uma Uma forma de dizer Muito de cada cultura Mas elas se encontram Nesse lugar Nessa Nessa imagem Do coração que bate E o Suami Trouxe isso Sem a gente conversar Eu já tinha feito isso Olha aqui Sem a gente conversar Ele trouxe Essa introdução Então foi assim Ali um ponto De sintonia De sinergia Muito forte Que eu senti Sabe Esse trabalho Isso aí pode ser Uma coisa Complicada Assim Você acredita Em coincidência Porque eu não acredito Acho que alguma coisa Está Se você já tinha feito E ele vem Sem vocês conversarem Tem alguma coisa Estranha No ar Não Eu acredito Nessas coisas Sintonia Sintonia Tem uma conversa Além do que a gente Consegue absorver Pois é Eu acredito Absorver com a consciência Eu digo A gente absorve Respeita Tudo Mas conscientemente A gente realmente Diz que tem uma coisa Quântica Mais especial Exato Não sei Mas o que eu acredito Eu acredito Tanto é que Você ficou assustada Na hora que ele veio Uma coisa Você já tinha feito isso aí Imagina Foi um momento de comoção Mais um Esse repertório todo Me comove muito E acho que comove Suami também Então assim A gente fica num estado Ao tocar esse repertório Ao ouvir Até essa semana Fiz um post Nas redes sociais Que eu acho que Cabe comentar aqui Eu Quando a gente Começa a carreira A gente quando se ouve Tem uma resistência Muitas vezes Muita autocrítica Uma dificuldade De 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 se ouvir Em resumo Né Bem no começo Isso vai ao longo do tempo Vai sendo absorvido E tal E hoje em dia É engraçado Que eu reouço Coisas do começo de carreira E vejo uma pureza Que às vezes Eu não consegui Nem manter com o tempo E que eu tenho Muita saudade Sabe Na expressão E tudo E Enfim Eu acho que Eu acho que é bonito A gente pensar Nessa construção E hoje em dia Eu tenho muito prazer Em ouvir Os trabalhos Que eu faço Eu realmente Fico ouvindo E eu e Suami A gente Teve essa Essa sintonia E eu Eu reouço o disco Vou ser bem sincera Como se eu estivesse Gravando de novo É uma comoção Para mim Sabe Isso que eu queria dizer É um disco Que me traz Uma emoção Mesmo E acho que Por isso Ele fez sentido Ser gravado E sair Tudo Na verdade Era uma gravação Que a gente já tinha Feito E que eu falei Não Eu vou soltar Isso nas plataformas digitais Porque às vezes É mais fácil De escutar Tá lá no youtube No canal Tudo Mas é uma outra Forma de usufruir Você não ter a imagem Você imaginar Né Você não ter aquilo pronto Então Foi uma Uma coisa bacana Assim Uma mudança Também Nesse sentido De De tempo Né Que acho que talvez A maternidade Como você tinha me perguntado Antes Me trouxe Sabe Conseguir curtir Enxergar Sempre o que precisa ser Que pode ser melhorado É um trabalho Em construção contínua Mas a gente Conseguir se curtir Conseguir curtir o momento Se emocionar A vida é isso Se você fica esperando Uma coisa não passável Eu como ouvinte Tenho mais facilidade Porque eu sempre gostei Do seu trabalho Desde o primeiro disco Desde o primeiro show Aquele primeiro show Que eu vi lá Onde que era Na Avenida Angélica Olha só Vamos lá lembrar O Tom Jazz O Tom Jazz Que legal Desde aquele show Eu sempre gostei Eu achei muito legal É que o artista É muito Muito rigoroso Passa o trabalho Tem cara que ouve O disco anterior Você vai tocar isso Na rádio de novo O cara faz Eu acho massa Porque o ouvinte Não tem nada com isso Com as análises críticas Do próprio autor Então a gente gosta De tocar O seu primeiro disco Ainda toca na rádio Quero te dizer isso Ótimo Eu acho Não, mas eu acho Ótimo Você sabe até qual É que eu valorizo Eu acho que a mulher É o Aquela do Mais de 30 Mais de 30 Essa toca direto É muito boa Essa gravação Eu amo você Eu amo você Eu amo você Acho que é a minha música Mais escutada Até hoje E talvez Nas plataformas digitais E se eu não me engano Essa música É a única Realmente mais conhecida Que eu já tinha gravado Eu amo você Agora que eu estou Realmente voltando Com canções Bastante conhecidas Tanto quanto Eu amo você Enfim E a segunda música Que você vai tocar É o Corsário Corsário Javan Mas tem Da Zizipós Mas tem essa força Da Elice Regina mesmo Marcando aqui A minha referência A referência De tantos brasileiros Então realmente É uma música Que sempre dá Uma Uma dúvida Assim Me dava uma dúvida Mas ela Sobre gravar ou não Mas ela fala Especificamente Ela é muito Dentro do tema E eu fui Para Granada Gravei A capela Voltando ao projeto Como Como ele surgiu Eu estava em Granada E olhando De frente para Granada E gravei aquilo Foi muito emocionante Para mim Então eu me lembro Sempre daquele momento Quando eu canto Essa música Bacana Então é isso São essas duas Vão ouvir Laviana Rose Que tem uma coisa De carinhoso também Pixinguinha De Tpiaf E tal E Corsário João Bosco Aldir Blanc Na voz da Verônica Ferriani Com o arranjo E o violão Incrível De Suami Jr Roda Woa 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 Música De Suami Jr Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E tem perspectivas assim Na agenda a partir do mês que vem Por exemplo Dos próximos meses E você fazer ao vivo tudo isso Ou isso Você vai esperar o momento certo Se organizando para isso Não, eu fiz Eu fiz já esse show Você já fez um Eu já sei Eu mesmo no CCSP A gente fez um show Esse show Retomou esse show Que é um show que já existia Porque tudo que está nesse projeto São coisas que já existiam revisitadas Sim Com outras pegadas de repertório E tem show no Bona Marcado Tem show Estou fechando também em outros lugares Agora vou fazer o CSC 24 de maio Em abril Tem algumas coisas Mas vai ser todos Só isso com o Suami Ou vai ser de todos os seis? Não, não, não Shows diversos Diversos Porque no mês que vem Eu vou lançar o Sambadora Com o Gia Correia Beleza Então, cada mês Como eu falei Toda primeira sexta-feira do mês De abril a setembro Tem o lançamento de um disco novo O próximo Do Suami foi em abril Abril Essa temporada de lançamentos Em maio vou lançar com o Gia Que é um disco chamado Sambadora Que tem um repertório de samba Bem Bem mais inesperado Vamos dizer assim Tem canções muito conhecidas Mas também tem canções De compositores da minha geração Que eventualmente não ficaram tão Não foram tão gravadas E tão tocadas E que são maravilhosas Tem Marcelo Camelo Tem assim É uma junção É uma pegada bem diferente Cada disco tem um universo próprio Então Nesse sentido Eu vou fazer um show de samba Tem a ver com a celebração do choro E é isso que a gente vai fazer Do dia Vai ser a semana do choro Ali no final de abril E eu vou participar Junto com o Alexandre Ribeiro E parceiros Antigos No clarinete E parceiros muito antigos Do samba O Jean Inclusive Vai estar lá E a gente vai retomar O Jean faz um trabalho incrível Antecipar esse disco Já que você citou ele Vamos fazer aquele registro bacana Que ele vai gostar Faz um trabalho incrível No clube do choro Ele manda sempre o material pra nós Fez um disco maravilhoso Onde ele pontua Pedaços de São Paulo Um trabalho muito lindo Que ele apresentou aqui Conosco e tal E é um batalhador Ele e outros tantos músicos Aqui de São Paulo Que batalham Não só pelo choro Pra execução do choro Pra apresentação de shows De choro e tal Mas no ensino do choro E isso é muito legal É verdade E isso eu fico maravilhado Que ele está preocupado Em disseminar Pra novas gerações Que estão vindo aí Os sete cordas O choro As canções Com os cursos Que ele dá E isso é importante O músico não está preocupado Só em fazer o trabalho dele Profissional Mas passar essa bola Passar essa energia Esses conhecimentos Pra outros Que estão chegando E outros Que se interessam pelo choro Muito legal O trabalho do Jean Corrêa Eu aplaudo sempre Ele e toda a turma Do Clube do Choro Que eu dou aqui O meu abraço fraternal A eles todos São batalhadores Caras que ficam Não é fácil A música instrumental Você sabe que é muito difícil E são todos solistas Hoje em dia Com trabalho solo Inclusive Além de acompanharem Muitos artistas Eles já me acompanharam Essas viagens Muitas dessas viagens Que eu fiz pra fora do Brasil Tocando samba Foi com eles Com o Alexandre Com o Jean Com o Léo Enfim Com o Henrique Araújo Também Que é outro cara Que está no Clube do Choro Ensinando O Cavaquinho O Bandolim Enfim Então E que hoje em dia Eles todos Tem um trabalho também Próprio Trabalho autoral Um trabalho Que incorpora Outras linguagens Quer dizer São pessoas que Estão muito cientes Do Choro Tem condições plenas De passar o Choro Pra frente E além disso Também fazem Essas transições Rítmicas De gênero Que no Brasil São tão ricas São tão Tantas possibilidades Uma pluralidade Incrível E eles estão Nessas veias Todas É um domínio Mesmo Da musicalidade Brasileira Muito grande É uma geração Dessa turma Que chegou Com tudo De alta técnica E também De sensibilidade Fala assim Não adianta Só eu tocar Me apresentar Ou acompanhar A cantora Ou o artista E tal Eu tenho que mostrar Contar isso Pros outros E passar Essa técnica Essas ideias Pros outros também Que isso tem que ter Muita generosidade Que é uma palavra Que a gente pode usar Que às vezes está batido Todo mundo é generoso E tal Não Mas aí O artista O músico Está fazendo um trabalho Que é importante O trabalho do ensino Educação musical Que eu acho tão importante Nesse país Tem que ter educação musical Que a gente está formando Não é só profissionais Da música Formar ouvintes Gente que vai valorizar O que a Verônica Está fazendo O que o Janko O Suami Então fazer essa turma Valorizar mesmo Esses grandes artistas Brasileiros Cada vez mais Eu acho que a gente Tem que fazer isso Se você não tem público Você já corta Mais da metade do sentido Para aquilo que você está fazendo Você tem que formar também O público Para ele gostar Porque se o cara For ouvir Na boa Determinadas rádios Então ele só vai achar Que existe uma música No Brasil Se o cara chegar hoje No mundo Sai do outro planeta O cara vai ouvir Uma rádio O cara vai achar Que só tem um tipo de música E o Brasil Tem uma diversidade Maravilhosa Que tem que ser apresentada Que pode se perder Se não tiver Essa valorização Daí nós chegamos No momento importante Da valorização da cultura Com este governo Que a gente Está esperando Que tudo mude A partir do ano que vem Uma esperança Que quem vier Mudar esse panorama Porque nesses anos Nós temos sofrido muito Com a destruição Do Ministério da Cultura Que não existe Uma secretaria O cara não está nem aí Despreza Cinemateca Despreza projetos culturais Quem é João Gilberto Que morreu? Quem é esse cara? É assim, né? É um nível Muito baixo Que o cara Não está preocupado Com a cultura Não está preocupado Que é uma bobagem Além disso É bobagem Porque a música brasileira É riquíssima E gera riqueza A música A cultura gera riqueza É porta-bandeira É, então o cara Acaba fazendo uma É, o cara acaba Não só Por uma ignorância Que é desconstruir a cultura É uma ignorância Porque gera até Recursos Receita Recursos Lógico Emprega muita gente Né? É muita É muita ignorância Então espera que Esperamos que no próximo ano Isso tudo mude Né? E a gente respire Áries melhores Né? Eu espero Você também Né? Amém Amém Gostei do amém Vamos ouvir então Amém O açaí do Djavan Pra gente fechar O programa Né? Você contar um pouquinho O som de Djavan Que é uma coisa também Muito louca De se aprender Né? Quando foi estudar Djavan Como é que ele tira Aquelas letras Ele faz figuras E imagens E ao mesmo tempo Ele trabalha com a harmonia De uma forma maravilhosa Né? Imagino que você e o Swami Deveriam discutir sobre isso Sobre o Djavan Que é muito estranho O que ele está falando? Né? A letra dele Como é que ele liga a letra Com a sonoridade A melodia É um mestre, né? Fale um pouquinho Do Djavan É um mestre Diga Não, você Agora você Eu fico impressionada Com Existem alguns Alguns compositores Que eles fazem Um caminho Muito próprio Né? Se fala isso muito Do Dorival Caymmi E o Djavan A gente pode dizer também Que ele foi um compositor Né? O próprio Bonsaguinha também De outra forma O Djavan Foi um compositor É um compositor Que tem uma linguagem Tão própria Né? Que não tem Paralelos Assim Na geração Né? Depois, claro Vieram pessoas Mas mesmo assim Não à altura Na minha opinião Mas fazendo Aquela linguagem Usando aquela linguagem Mas ele tem uma linguagem Com influência do jazz Muito grande Que a gente sabe Mas ao mesmo tempo Uma batida de samba Excepcional Né? Que resume também Muito ali do Brasil E outros ritmos Entre outros ritmos Eu sou fã Daquele primeiro disco dele Voz de Violão Que se chama Voz de Violão Né? Que tem o Flor de Lis O Flor de Lis Né? Exato Você cantou Você cantou muito Em boteco O Flor de Lis Ô Verônica? Não Porque até só Não cantava tanto É porque Essa música É a música Do Voz de Violão Do Boteco Por isso que eu brinco Né? Porque todo lugar É uma música Muito querida Muito bem construída Como todas as dele Mas essa realmente Tem uma Ainda se destaca Entre todas E aí a gente Na hora de fazer O arranjo Na verdade Nesse caso A gente simplificou E trouxe Para um aspecto Mais MPBístico Do que Do que tudo Assim Acho que foi Essa intenção Tem uma coisa Da fala também E de uma fala Que nem sempre É tão óbvia Né? Num texto Tão direto É um texto Que tem Caminhos Mais Mais tortuosos Digamos assim Né? De significado De abertura De significado Né? Zoom de besouro Ímã O que é? Zoom de besouro Ímã Branca e a tês da manhã O que é aí? Isso Eu acho que é Alguma construção Meio cinematográfica Né? De imagens Tudo Que também é um jeito Maravilhoso De fazer música E de terminar Na verdade A gente queria Essa faixa Ela termina O álbum Aqui tem outras faixas No meio Que a gente não tocou hoje Mas a gente Por acaso Está terminando Com a última faixa E começou Com a primeira faixa E ela faz Uma transição Inclusive Bonita Para o Luz do Sol Falando nessa Da tês da manhã E depois a gente Vai entrar no Luz do Sol De novo Porque eu gosto Muito desses discos Que podem girar É o loop Fazer o loop Exatamente Em que assim A história A história pode começar Em qualquer ponto Que ela vai poder ser construída A partir daquele ponto E voltar Entendeu? E voltar a começar Então Essa é a nossa versão De açaí Espero que vocês gostem E as outras faixas Que a gente não tocou hoje Estão todas Também em todas As plataformas digitais Nós não tocamos Na Baixa do Sapateiro Do Carlos Gardel Do Heriberto Martins E o Atron Leaves Que a gente Atron Leaves Que a gente não colocou São essas quatro É isso? São três 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 que nós não precisamos São dez E tocamos sete É isso Tocaram tudo Quase Quase tudo Faltaram três Adorei É isso aí A gente vai terminar Com a açaí Zunda um besouro Um imã Branca e a tês Da manhã E junta com a luz do sol E faça um looping Desse disco novo Da Verônica Ferreani Com o Suami Júnior Que é uma delícia de ouvir Eu ouvi direto Na hora que eu recebi O material Fica ouvindo Falei Perdi o show Mas vai rolar o show Em breve Um novo show E aí eu vou assistir A Verônica Com certeza Certo? Com certeza Tá combinado Então um beijão Para você Saúde Para você Para a Cléo Para o seu marido E para a nova figura Que vai vir aí A nova criança Já tem nome? Vamos dar em primeira mão? Não tem Não, não tenho Você me conhece E sabe que eu quero Dar alguma coisa Em primeira mão Vou dar o nome Da nova filha Da Verônica Ferreani Tem uma lista? Não, eu não sei mesmo Tem lista? Ai, a lista tá tão extensa Que acho que a gente Tá bem longe Primeira filha É mais fácil Ah, você já foi a É Cleo Agora é o que é É Cleo Então É a segunda Que eu tava com dúvidas E tal Mas tudo isso Pra te dizer Saúde Mistério Obrigada Saúde pra você Pra família toda E seguindo o seu trabalho Maravilhoso Que eu acompanho Com tanto carinho Porque você merece Qualidade sonora Sua preocupação musical E tudo mais E aqui é um exemplo Pra todo mundo seguir A turma que tá chegando agora Essas novas cantoras Podem olhar um pouquinho O trabalho da Verônica Que é uma trajetória Importante E muito firme No que você quis fazer E que está fazendo Parabéns Mais uma vez Muito obrigada Saúde Beijos E blá blá Beijo 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 Tchau 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 Solidão De manhã Poeira Poeira Tomando assento Rajada de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavração A paixão A paixão Puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Açaí Guardiã Azul De besouro Imã Branca É a três Da manhã Açaí Guardiã Azul De besouro Imã Branca É a três Da manhã A paixão Puro afã Puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão Ilusão O sol Brilha por si Açaí Guardiã Azul De besouro Imã Branca É a três Da manhã Açaí Guardiã Azul De besouro Imã Branca É a três Da manhã Açaí Guardiã Azul De besouro Imã Branca É a três Da manhã